E os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura não param. A construção do asfalto dos bairros Jardim João de Barro e Esmeralda já é realidade. Ao todo, 10 ruas serão pavimentadas, somando cerca de 1.800 metros linear de asfalto. E mesmo no tempo chuvoso, a gente está concluindo essa obra aí. Quero também agradecer toda a equipe da Infraestrutura, os funcionários, motoristas, os operadores. Estão com bastante vontade. A experiência deles ajuda a gente a fazer esse asfalto. E o principal é a sociedade que mora aqui. Está ganhando um presente aí, esse ano, um ano de 60 anos de existência do nosso município. Quem está ganhando esse presente aqui é o Jardim Esmeralda e João de Barro com esse asfalto aqui. Se Deus nos abençoar, mesmo com o tempo chuvoso, nesse ano vamos terminar toda a parte do João de Barro e o Jardim Esmeralda. E mais uma vez agradecer ao prefeito pela confiança, determinação. Obrigou a gente, assim, no bom sentido, faça o asfalto lá. Eu prometi na minha gestão que vamos terminar todo aquele asfalto lá. E estamos cumprindo aí a determinação do prefeito Ábido. A gente está muito feliz porque nós estamos começando a lançar o asfalto de fato aqui, né Anderson? Uma luta muito grande, essa população aqui espera esse asfalto há mais de duas décadas. E para a gente é uma alegria imensa poder estar trazendo esse benefício para a nossa população. Então a gente agradece a paciência de todos. O tempo não tem colaborado muito, mas mesmo assim o Anderson com a equipe que está aqui todo o tempo tem conduzido muito bem. E estamos avançando, não na velocidade que a gente queria, mas estamos avançando. E até o final do ano esses dois bairros contemplados com asfalto, Anderson? Com certeza, prefeito. A gente sabe aí do anseio da população, né? Nós estamos aqui, primeiramente, agradecendo a Deus, como você já disse, por estar proporcionando aí o tempo para a gente estar fazendo essa grande obra aqui para os munícipes do bairro Jardim Esmeralda e também para o João de Barro. E a gente acredita que, com fé em Deus, nós vamos estar entregando aí para eles nesses próximos dias. Feliz a gente estar, porque nunca esperava e agora está saindo. E o pessoal também está gostando muito. O mais importante que está atrapalhando nós é a chuva. Senão já tinha andado bastante. Serviços que nem hoje mesmo, eles chegaram com todo o vapor aí, mas a chuva não deixou, né? Faz 20 anos que eu moro aqui, vai melhorar muito, porque era muita poeira, quando era chuva, era inundação. Então tudo vai ficar nada mil. Para mim não ia chegar nunca, né? Porque o caso que nós já temos passado aqui, nessa João de Barro, nessa roupa, aqui era um lixo. Aqui deu de, nós já temos aqui, vai fazer quase 40 anos, nós estamos aqui. Mas já tem 33 anos, nós estamos aqui nesse João de Barro, né? Aqui é poeira, aqui é lama. Aqui é só coisa que não presta, só. Nós estamos aqui, vir para a humildade de Deus. E outra que nós pensávamos é que esse asfalto não ia sair nunca. Eu não sonhava nunca, assim, de eu ter essa moção, que eu estou tendo hoje aqui em frente da minha casa. Mas graças a Deus louvado, a Deus força para o Abra. E vai dar muito, olha, esse prefeito é de parabéns. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.